A CIDADE NO BRASIL Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas quando é noite meus sonhos te beijos e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba mentira Mero sonhar na verdade que amar é mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora, meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Que viver minha vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Fico inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois na cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Tô sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e perto do meu coração E ensina a te esquecer Ou venha logo emitir dessa solidão Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora, meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Que viver minha vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Fico inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois na cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e perto do meu coração Me ensina a te esquecer Vem logo emitir dessa solidão Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e perto do meu coração Longe dos olhos e perto do meu coração Vem logo emitir dessa solidão Longe dos olhos e perto do meu coração 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 E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Foi num bairro em Assunção, capital do Paraguai, onde vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira, nunca mais te esquecerei. Galopeira, galopeira, pra matar minha saudade, na minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Na minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Galopeira, galopeira, nunca mais esquecerei. Galopeira, 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 pra matar minha saudade, na minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco, Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco, Lembrei de tudo entre nós o amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor. Tanta gente ama e não vive junto da mulher amada. Uma coisa à noite, uma coisa à noite. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes, agora chega a hora de ir para a cama. A gente começa a pensar em quem ama, na impressão que ela vem a se deitar. E hoje o que eu encontrei, me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós o amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor. Lá vai a xalã, bem longe se vai. Riscando o remanso do rio Paraguai. Oxalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. Oxalana sem querer. Tu aumentas minha dor. Nessa estrada tão serena, vai levando o meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. E a xalana vai sumindo, lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. E a xalana vai sumindo, lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui errado, eu feri o seu meio do coração. Fui errado, eu feri o seu meio do coração. Fui errado, eu feri o seu meio do coração. Fui errado, eu feri o seu meio do coração. Eu resolvi a lhe escrever a última carta. Para pedir mais uma vez a sua volta. Com sua ausência, eu sofro tanto e não consigo acreditar. E você já me esqueceu e não quer voltar. Se você sentisse a saudade que eu sinto agora. Mandaria a carta que eu lhes peço logo sem demora. Nossa casa sem você é triste, não é mais aquela. Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera. Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera. Tento dormir, mas a saudade não me deixa. Meia noite, outra vez, estou chorando. Essa carta manchada de lágrimas, mais uma vez, vai dizer que estou morrendo apaixonado por você. Se você sentisse a saudade que eu sinto agora. Mandaria a carta que eu espero logo sem demora. Nossa casa sem você é triste, não é mais aquela. Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera. Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera. Escreva-me, 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 escreva-me a última carta. E aí E aí E aí